Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, hoje a gente vai fazer uma surpresinha aqui pra nossa vizinha americana. Quem assistiu os vídeos anteriores já viu ela aqui em casa, na festa de aniversário da minha mãe, do Cleidson. Então, hoje, a gente marcou com ela 6 horas, 6 pm, pra vir aqui em casa. Então, quando ela chegar, a gente vai fazer uma surpresa pra ela e vamos ver a reação dela. Então, já fiquem ligadinhos, deixando o like, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário aqui embaixo. Então, bora pro vídeo! Gente, olha isso! Tem bolinho de queijo, coxinha, pão com patê que a Raquel fez, Felícia. E olha esse bolo, com o nome da vizinha. Ela vai amar, eu acho, né? Olha que lindo! Muito lindo, né? Aí, a gente pegou Coca-Cola também. É só uma pasta em branco, eu acho que ela vai ficar feliz. Ela nem espera. Porque a aniversário dela é amanhã, nós estamos adiantando, porque minha mãe vai embora amanhã. Então, é meio que despedida da minha mãe e a aniversário da vizinha. É a junção dos dois, né? A Anny tá ali com a bebê e a gente tá terminando de arrumar, porque falta 10 minutos pra ela chegar. E aqui tá os presentinhos. Minha mãe vai dar um presentinho pra ela, e eu também, e a Raquel também. Tá aqui o presentinho que a gente vai entregar pra ela daqui a pouco. Vem, gente, vem, gente. Ah! Ah, Dani, sei, sei, sei! Sorry, I'm from the bathroom. Aí depois de descontar, vai, né? Come in, come in, come in, come in! Oh, deixa eu ver. Did she put this date on there? Did she put this date on there? Yeah. Oh, she did? Oh, we want to party. Ah, there's a... Oh, we want to party. Oh, what's going on? Oh, what's going on? So fast! Mama, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, wow. Uh-huh. Uh-huh. Look at her baby. Look at her baby. She loves it. She loves it. Come in, baby. 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 Make a wish. Make a wish. Make a wish. They've got to make a wish. Oh, you're kidding me. Oh, my God. I don't pull the... Pull you! I'm going to kill her baby. That's for you. Yeah. 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 Good labor. Come in, baby. You too. Come on. Oh, my God. Oh, my God. I'm going to pull. I'm going to pull. Yes, sir. I'm going to pull. Oh, my God. Oh, my God. Yeah, it's a job. Yeah. What did you guys do? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Make a wish. Oh, my God. I am so blessed to have such wonderful neighbors. That's all I can say. Over here. Hi. Oi! Woohoo! Woohoo! Eeeey! Eu espero que sua mamãe come back soon. Oh! Perfeito! Perfeito! Oh! 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 O que é isso? Oh my gosh! Eu vou levantar depois, né? É cortador? Eu vou usando isso aqui, ó! É muito bonito! Vamos comer primeiro, né? Come primeiro! Ela já comeu, Anny? Não! Ela já tinha comido uma vez? Você quer comer primeiro e depois corta? Eu não sei o que eu quero fazer! Eu não sei o que ela quer! Esse aqui é de quê? Eu não sei o que ela quer! Eu não sei o que ela quer! E esse aqui é o que ela quer! E esse aqui é o que ela quer! Tuna! 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 Eu gosto de tuna, ok! Eu tenho que fazer mais tuna! 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 Eu 흔� sinful! Lhe só! D R indigenous. Você pode usar essa para outra partida? Oh meu Deus! Ela vai dar o primeiro pedaço de bolo Hilda, olha aqui Ela tem que dar o primeiro pedaço de bolo Ela tem que dar o primeiro pedaço de bolo Ela tem que dar o primeiro pedaço de bolo Eu acho que ela não sabe disso aqui Aqui nós vamos Os americanos também gostam Eu não posso te dar o primeiro pedaço de bolo Será que os americanos também fazem o primeiro pedaço de bolo? Ela tem que dar o primeiro pedaço de bolo Quem vai dar o primeiro pedaço de bolo? Mãe Eu vou dar o meu pedaço de bolo, mas ela vai dar minha mãe Aqui nós vamos Mãe Agora o próximo pedaço de bolo O próximo pedaço é para minha pequena linda É muito legal Eu tenho um pedaço de bolo Eu tenho um pedaço de bolo Aqui nós vamos Mãe Você tem um pedaço de bolo Você é um pedaço de bolo Você é um pedaço de bolo Eu não me importe tanto Apenas precisa de bolo Você não me importe quanto é bom Isso precisa ter 50% Isso é o bebê Oh, o bebê Eu sou o pedaço de bolo Você experimentou Você tem um pedaço de bolo Tem aqui? Aqui. Olha aqui. Vai um pouquinho para trás. Ok, ok. Meu Deus, é tão bom. Você manda para a família dela. Sim. A família dela. Aqui, temos mais. Então, isso é para vocês. Obrigada. Aqui é o lugar dela. Isso é para vocês. Isso é para vocês. Isso é para vocês. Mas o aniversário da vó vinha estava bem mais gostoso do que esse. Explica para ela. É tão bom e suave. Outra coisa que você fez antes. Outra coisa que você fez antes. Outra coisa que você fez diferente. Outra coisa que você fez antes. E a gente fez muito gostosa. Uma coisa que você fez antes. Não, eu tenho a minha cadeira. Não, eu não posso comer a minha cadeira. Oh, meu Deus. Você não pode comer a minha cadeira, Helena. Ela não tem a minha cadeira, né? Come aqui. Oh, meu Deus. É tão bom. É muito bom. O que? O que? Tem como um buracão. Não, é um... É como um chocolate chocolate. Isso tem o tipo branco. E o tipo branco. O tipo de branco. E o tipo de branco. Então, é isso que se faz. Oh, ok. Que classe de polvo com. Que classe de polvo com. É uma destruição que não põe o polvo com a polvo. Tá muito importante. É sério. É sério. É bom. Vamos comer. Tá bom. Mama, ela vai voltar para o Brasil e vai voltar para o próximo ano. É sim. Sim. É sim. Não. Não pode voltar para o Brasil e vai voltar para o Brasil. Eu vou tentar. Eu vou tentar ir para o Brasil. Eu vou tentar ir para o Brasil. É o que eu estou dizendo. Para o Brasil, ela vai voltar para o Brasil. Sim, sim. Eu não estou falando. e ele não gosta de travel e ele não gosta de ir para mim Eu costumava ir para California e ele não gostava 2 vezes Eu costumava ir para California e ele disse que não queria ir por si mesmo Eu não gostava de ir para a airport e tudo isso porque eu não faço isso Mas você pode pedir para as pessoas que ajudaram eles precisam de ajuda Sim, mas ainda quando você se torna quando você se torna você não quer fazer isso Sim Se você pagar um pouco mais é cerca de R$50 eu acho que você pode ir para a bicicleta Oh, você pode ir para a bicicleta Você está falando, Anny? Você está explicando as passagens Ele está falando sobre colocar a vela Você pode começar para ir para a bicicleta para ir para a bicicleta Morrer? Não! Agora é a hora dos presentes Ela vai abrir Vamos ver se ela vai gostar, né? Será que ela vai gostar, gente? A Helena A Helena não está fazendo festa Não é, Helena? Não é, Helena? E minha mãe vai embora, gente É o último vídeo que vocês estão vendo Esse ano, né? Que é o ano que vem ela volta Soberá Vai sim Vai sim Muito obrigada Muito obrigada Eu vou tomar um minuto Vai, agora os presentes Olha a Sadie Olha a Sadie E aí, Raquel, você vai entregar o seu? A Sadie não sabe o que está acontecendo A Helena vai entregar o presente da vizinha A Helena vai entregar o presente da vizinha Ela vai armar vocês Entrega! E aí E aí E aí Oh, meu Deus Olha a Sadie Olha a Sadie Oh, meu Deus Oh, meu Deus Se você não pudesse dizer Olha a Sadie A Sadie ama o presente A Sadie ama o presente É, mas ela está aí, ó Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Oh, meu Deus Olha o presente É a minha mãe E a minha bebezinha E essa touca Foi ela que fez Vem ver ela Olha a foto Você viu essa? Que bonita Que bonita, né? Olha lá uma foto Oh, meu Deus E a foto dela? Mãe, qual que é o seu? Não, que você entregue a foto dela Ah, eu não quero Minha mãe vai dar e eu vou dar uma foto Oh, meu Deus Eu também Mãe, esse é o seu? É Tem certeza? Tem Nossa foto aqui, ó Tá, vai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Minha mãe, ela vai pegar o presente pra vizinha Hilda Ai, ó Awww 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 Vamos ver se ela vai gostar Vamos ver se ela vai gostar Ai, né? O outro você pega Olha aqui Awww 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 ей cá Ai, Mo' Awww Awww Fech Sem bateria Não, tá aí Tem mais Tira aí Cê? Eu vou me dando Eu acho que vai dar Eu tenho aqui, eu tenho que puxar só Meu celular tá... Ô, Lani, puxa o fio verde pra mim, pode? Puxa o fio aqui que meu celular tá se carregando E agora minha mãe deu as fotinhos, ó Que tão juntas Do aniversário da minha mãe Meu Deus! Olha isso O que é isso? Olha lá mãe, mãe! Vou colocar a minha irmã Ela pediu, eu vou mandar Olha isso Olha isso Vocês estão tão ocupados Eu estou tão surpresada Eu estou surpresada Puxa Fala agora o seu presente da Anny Agora? Agora? Eu, minha mãe, Sadie e meu pai A minha família Oh meu Deus Isso é... Mais um presentinho Você dá pra frente Eu sei É que tá me dando a leite Será que ela vai gostar? Olha isso Olha isso Uau 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 Vai servir, né? Vai servir Vai servir Sim E essa coisa é branca, branca É É Nossa É É Sim Combina até com essa roupa, hein? Sim Oh, muito obrigada Vocês Eu não sei o que dizer Ela tá tão feliz Ela tá sem palavras Eu tô perdendo por 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 palavras Eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizer É É E a Sadie Interessada no presente Você me põe um balde? Um balde? Olha, isso é como ela joga Ela tipo Obrigada Muito Como vocês fazem isso? Eu tenho que ir encontrar coisas para vocês agora Ela falou que tem que comprar algumas coisas para nós Ah, imagina Ah, imagina Ah, imagina Olha, cadê ela ali? Eu já Falou? Hi 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 Ai Eu tô muito feliz Eu fiquei até Vocês acharam uma coisa para dar para nós Não sei não Olha esse carrinho Ela vem aqui nela Mãe Mãe Gostou Olha a Helena brincando com a vizinha Que vizinha Que vizinha Brincando Brincando Boots Sim Não precisa de alguém para me salvá-me